melhor não você viu que o bagulho do corinthians vai mudar a pauta do bagulho se começar não por favor Lucas veríssimo ramelaro Mateuzinho volta para o Flamengo e agora o corinthians quer de novo e tem tudo isso olha eu falando de futebol que vai mítico vai só acredita manda e aí você viu a parada da Pixbet que era 20 aí virou 40 milhões mas só quem vai pagar a multa vai de bete que vai pagar essa cor de corinthians vai pagar o bagulho virou uma tausa nova mesmo virou virou é que tipo assim para o corinthians acertar com outra bete tem que pagar a multa só que a vai de bete assinou primeiro ano eles não vão pagar muito aí o corinthians vai tirar um dinheiro que a vai de bete deu para pagar a multa para ter mais dinheiro da Pixbet já tá dando merda já tá vendo não vive igual nossas famílias mesmo né não espera chegar a conta de água para pagar outro meu pai pediu que eu senti o corinthians olhou o bagulho e falou foda-se assina logo esse caralho mas tem que parar de para o carnê da geladeira que nós dá entrada no sofá bagulho meu pai pede dois mil no bradesco e paga 9 e ele perdeu dois mil ao vista né ao vivo aqui ó puta eu sou foda eu vou ali com esse dinheiro que ela me dá vai ter que pagar o resto do ano inteiro esses dois mil mas tá suave mas você tá devolvendo 9 ele falou assim mas eu posso pedir dois mil lá amanhã de novo dois mil na mão eu falo Adriano você é monstro mano é isso o corinthians aí o corinthians representa o povo até nisso né eu cheguei às vezes eu tô viajando fazendo um show moro com a minha família ainda pegada eu cheguei em casa lá e minha vó chegou a segunda conta de água eu deixo chegar uma para pagar eu falei vó mas tá tendo até uma condição tá verdade pode dar um sábio que ele falou mano caralho não precisa mas é né mano é o corinthians eu acho que eu não queria baixar o né teve que vender o moleque para o paris para pegar o dinheiro para pagar o imagem e o paris sem germano quase não leva ele embora tá que eu parei eu quero eu tô provocando uma pessoa para falar fala eu acho que assim eu acho que assim o agosto melo o agosto melo ele deveria é contratar falam que estão contratando executivo de futebol do Flamengo lá não não lembro o nome dele agora certo ele deveria ter feito isso mano a partir do momento que ele entrou na presidência porque é uma responsabilidade muito grande mano aí você vai na porra mano aí o cara fala pra aí ele vem e manda uma nota de esclarecimento falando que confundiu mano como que você vai confundir 20 milhões irmão falando que quem ia pagar era vai de bete mano não dá pra você confundir 20 milhões é mano não um um porra vinte mil nem vinte mil nem vinte mil nem dois contos nem vinte contos você vai confundir 20 milhões eu não vou mano aí faz uma nota de esclarecimento lá no site do corinthus falando que se confundiu puta e aí aí o cara vai e coloca o mano ele tira o mateuzinho lá do rio de janeiro tava treinando com a camisa do corinthus o cara fez o treino aberto tá ligado lá com os cara pra chegar depois e até falar assim o putz mano peraí vamos voltar aqui vamos colocar umas cláusulas aqui que não pode fazer o que a direção passada fez aí o flamengo cata e fala assim pô mas já é tarde o contrato já tá aí com vocês mano vocês querem colocar cláusula agora quem tá errado é o flamengo é o corinthus é a porra do corinthus mano que quer voltar atrás e colocar cláusula em cima do bagulho que já tá lá mano fala cês vai assinar não quer assinar me traz de volta eu não vi você viu o preço do lateral não vi não o mateuzinho é meu parceiro mas tá caro hein mateuzinho esse voucher caralho quanto quanto acho que era é onze onze milhões o passo estipulado que o corinthus queria colocar onze milhões de euros viada onze de euros euros 55 60 de euros mais vale o leo maná dá conta com todo o respeito ao mateuzinho mas na minha opinião o leo maná dá conta pra contratar o e aí já jogou no profissional já 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 atuou já tem uns 32 anos aqui é eu acho que é gato também eu acho que é gato lá no corinthus jogou copinha mano de novo que que é isso toda hora ele joga copinha que porra que acontece que eu acho que ele eu acho que é esquema do pitombeiras mano que fica colocando um monte de mantuã lá dentro lá pra fazer dinheiro e não é o nome comum montuã nunca vi um montuã na minha vida mano ele irmão dele eu acho que eles ficam trocando pra jogar eles ficam trocando não é possível isso mano é todo respeito tem que gostar no pó de papo a gente trocar as ideias eu acho que ele vem 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 esse ano é o ano do corinthus vem fio vem vem aqui troca um papo até que fim mano será mano ó eu já comecei o agosto melo já comecei o ano triste hein mano para de ir na televisão mano ô pelo amor de deus mano em contrato com o executivo de futebol logo no bairro vamos parar de falar chega 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 eu tô nervoso trazer ele aqui vamos de atriz até clássico traz ele antes do clássico vamos ver fala que time que você vai botar em campo caralho nós não tem reserva no bagulho truta sabe qual colocou o arthur souza lá no ataque a gente vai trazer ele aqui você faz uma lista de perguntas a gente faz puta mano ô mítico por favor bateu o momento que eu vou tirar aqui ó por favor porque eu não quero quer falar com o rio aberto ô yuri ou fi me ajuda aí mano me ajuda a te ajudar fi tá difícil mano tá ligado a fiel tá com você mas tudo tem limite irmão tudo tem limite eu já tô por aqui ó ó eu tô eu tô até suando de nervoso aqui mano então você filho ele mudou a cara quando eu falei corinthus o cara eu já tô nervoso é que vocês estão tô nervoso mano vocês estão eu tô vendo o jogo tá ruim ou tá horrível daí tá horrível o moleque da base vai tomar a posição de canela do cara o que fez o hat-trick lá é tu souza o nome do moleque não é ele vai o mítico ele vai tomar a posição dele me escuta mano moleque da base lá fez três gol agora tá com fome o menino o quê o foda viado o foda é que é os cara vai virando meu amigo entendeu é e aí eu quero xingar eles não acho que o xinga o xinga no whatsapp manda o Yuri tomar no cu viado ele é muito de Deus viado como que você não tem problema mano é de Deus não pode aí ele fala bem amém abençoado para você de volta é foda que nem o roger guedes no dia que ele foi para o catar ah mano puta ele tá tirando viado ele olha o sonho dele é só olha você viu o instagram tem um instagram mano aparece o instagram de um desgraçado deve ser alguma coisa dele lá ficar mostrando ele fazendo churrasco viado um frio da porra falei era isso que ele queria né esse esse peste era isso que ele queria ficar fazendo churrasco mas o bolso dele tá como ah mano o bolsinho dele não tá vazio no frio já não tava mano eu ia fazer na neve churrasco cinco milha por mês cinco milha de reais ou de reais reais eu fazia churrasco lá não o de rã é parecido com o real é perto é perto por cinco milhões eu fazia churrasco por mês por mês tipo assim por mês é 60 milhões no ano é deve ser isso vai lá fica um aninho lá depois volta né uma milha de euro por mês um ano é o empresário dele ou igão eu sei não sei que tá tá bem esse tá esse tá foda eu vou descobrir mano vou descobrir por quê e o e o lucas veríssimo ah mano porque porra toda hora aparece ah não o roger guedes está querendo voltar pro corinthia como que vai trazer o cara mano o cara ganha cinco milha lá vai trazer ele vai pra que mano o augusto melo vai sair sem roupa vai sair só de cueca de taquera caralho desse jeito querendo trazer quem é que traz o cristiano ronaldo também caralho desse jeito